Alô! Alô! Tubarão assistiu Chama nós Ih, calma aí, tá estrando shaders Nossa merda de shader, velho Eu não tinha isso, não sei porque nesse código começou essa pitaria Cara, só aconteceu comigo quando eu mudo os gráficos, velho Então eu não mudei os gráficos O sec muda automático Deixa eu ver, nossa travou todo o jogo Pô, que jogo bom, velho Por que não deixa eu dar Ah, voltou Gráficos Automático, desligado, gráfico Path Tracing Menos Ray Reconstruction Acho que eu tinha que olhar o circuit Esse impacto é grande Ah Deixa eu 90% Ah Então, isso é da hora, velho Ah Ah Tem um Ok Ah não, sai 0% Ah, ele demora um pouquinho, tem que esperar Tududududo 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 ouro 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 Hello Hey and mother F*** Yo оп Yo B É Sow Come here Get out away Get'dee Get't away Get out of somebody Yo pô, bê tira, cêra, 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 cêra 2025 é muito longe pra VGTA Não, sai do meu lobby Estou instrando shaders Não acho que ficar no lobby não tem problema É, quanto está acontecendo aqui? Não sei, antes bugava Tá 40% já O que aconteceu? Estou instrando shaders Swervers Swergers É que mesmo antes não podia ficar ninguém No teu lobby Pra instalar Eu vi que saiu O FSR3 ali pra Antialyzer Cara Que que é isso É que eu uso o DLSS Então pra mim não faz diferença Porque a minha placa é MD Daí não tem DLSS É, tu tem o FSR3.0 Lançou esses dias Lançou esses dias É bom, é igual É a É a É a Opa 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 A loja é grátis, vamos ver o que eles me deram. Que ícone merda eles me deram. Sai dessa palavra, fala que chega. Resgatar o pacote, resgatar o presente. Gift pack. Vai te tomar no cu isso aí, porra. Voltei. Entrei no time. Não tá exona, André? Ainda não, vai jogar amanhã. Hã? Vai jogando aí que eu já entro. Aluco. Vou botar um... Posso botar um lockdown? Pode. Só para lockdown. Lockdown? Não. Lockdown ou ressurgência? O que tu prefere? Aquizinho, isso aqui. Ressurgência, mais rápido. Lockdown demora demais. Du? Não tá nóis? Faz a classe aí da... A MR9. Que arma é essa aí? É uma que eu tinha aí, faz tempo. Só que buffaram ela. Ela tá top 1 lá no... No... No ISO NINSTATS. Tá muito boa. Nefara Suami e Bufara. E agora, meu... O jogo tá achando partida. Ia. A MR9. A MR9. Não lançou a nova, a SMG tava forte, mas daí desbufaram a outra. Desbancou essa. Desbancou essa. Oi? Eles lançaram uma... Naquela atualização que crashou tudo... Eles lançaram uma SMG nova, né? Hum. Daí ela tava boa, só que agora o meta é... Não, ela mais. Eles nefaram já as 12? Não. Porra, não faz sentido, cara. Jamais, jamais. Esqueça imediatamente. O André. Oi. Quer se comprar um celular? Não, obrigado. Não compro coisa de segunda mão. Hã? Não compro coisa de segunda mão. Que isso, cara. Zerado, né? Eletrônico, não. Por que trocar o celular, Dereck? Já troquei, né? Mas tu não tava curtindo o Motorola? Tu tem o Motorola e ele tá meio... Não, tipo, o celular tava impecável, Dereck? Só que eu queria pegar um... Você sempre quis ter um flagship, Dereck? O quê? Um flagship é o melhor celular da... Tipo... Que tem, assim, de cada sistema, né? Uhum. Aí surgiu do S23U, tá em promoção, num preço bom. E deu pra ele. Mas já não tem o S24. Tem, então. Mas daí entrou em promoção, entendeu? O S23, né? Não, pô. É quando eu lanço o... Tipo, eu lanço o S24 agora, né? Então tá... O price. Exato. Até entrar em promoção. Porque o S23 vai sair de linha, né? E daí eu peguei promoção bom na casa do Bahia. Ele vem com a canetinha, né? Oi? Ele vem com a canetinha. Vem, vem, ó. É, porque eu já tenho, tipo, eu tenho um tábua. Ele tinha, tem um... O S7 FE, então eu já usava a canetinha. Que eu uso pro mestrado. Mas o celular é bom também. Mas eu quase não usei, pra falar a verdade. Pô, do tablet é bem melhor, pô. A tela do tablet é 12. Pô, cara. Aí é pica. Tela não. Mas vem, vem. Mas a câmera dele é bizarra, velho. Bizarra, bizarra. E... Depois de dar um som lá na lua, ele tira uma foto. É, mas tu tá ligado como que isso é feito, André? Não. Não é uma foto mesmo. Aquilo é uma IA. Que ela já memorizou várias imagens da lua. E daí quando tu aproxima, ele identifica que é a lua. Ele vai lá e bota, tipo, uma maquiagem em cima fixa, tá ligado? Sério? Uhum. Se tu ver todas as fotos que o pessoal tirou, com o Samsung, tu vai ver que é tudo parecido, tá ligado? Porque é, tipo, a meia... São quase as mesmas fotos, assim. Que ele bota em cima, tá ligado? Então isso é uma farsa? Uma farsa. Tem dois caras aí, tem dois caras aí no meu corpo. Eu vou ficar vivo, porque tu tem que nascer. Eu vou tentar cair lá no contrato daí. Ah, que trono, velho. Ah, não. Ai, não. Nossa, merda. Isso que eu falo, eu já com uma sense muito alta. E quando eu volto, não sei mais usar sense. Tem que abaixar. 100 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Você. Bora, time. Eu não gosto desse microfone aí, não. Capta meus arrotos. Saudade, menino. Opa. Tá aqui. Caralho, tá muito estranho jogar código. Ah, tá, não. É o bem. Ah, tá. Oddzinho, tá estranho. Ah, só jogando, só pegando no pau, né? Ah. Ai, não. Nossa, minha mira tá um cupo. Preciso baixar mais ainda. Cinco e dez. Vamos ver cinco e dez. Ai, cinco e dez. Vocês jogam quanto de sense? Putz. Cara, faz tanto tempo que eu não mexo que eu nem sei, velho. Tá aqui comigo. Caralho. Tão sem arma. Vou ficar vivo aqui. Vou render aqui. Caralho. Ah, o cara tá no controlão, no mínimo. Porque a mira dele puxou... Na cabeça. Hacks. O cara ali no contrato. Nossa, o cara já tá de... De... No doubt. De loader. Só me deu uma dosada, né? Uma dosada. Pô, mas tem umas coisas de IA dentro do celular que é pica, tá? Tipo, se tu segura... Tirasse uma foto, né? Por exemplo, de um objeto. Se tu segura esse objeto na tela, ele faz um cockpit, tá ligado? Ele corta o objeto. Tipo, fazer uma edição, tá ligado? E ele tem uma IA que, por exemplo, tirou uma foto antiga, tá ligado? Que tem um monte de ruído, sabe? Ruídinho assim, pontinho. O dedo aplica pra refazer a foto e ele faz com IA os pixels que tá faltando na foto, tá ligado? Aí, sei lá, uma foto em... Sei lá, em 720 antiga, fica em 4K, tá ligado? É, muito dólar. Tem essas mini coisinhas que é pica. Ele tem aquele que tu consegue fazer um modelagem 3D de um objeto que tu pega com a câmera ou não? Tem, tem. É o modo diretor que eles chamam isso. De... Os caras usam pra negócios de arquitetura e sei, né? É. É, isso aí tem também. Vai filmando em volta do objeto, ele vai mapeando e... Isso aí tem. Isso aí é brabo, velho. É, eu nunca vou usar isso aí, mas tem. Nunca diga nunca. Pô. Mas eu, às vezes, não piquei, ó. Usou um 3D do pau. Pô. Vamos lá. Manda imprimir e vender. Imprime na impressora 3D. Ó, uma coisa que eu queria, tem uma impressora 3D, né? Sem muito pica. Uhum. Pô, tu... Faltou uma peça aí, sabe, pra encaixar. Tu vai lá e faz. Bum. É, não sei se é tão fácil assim de fazer. É, que nem esse suporte, sei lá, de headset. Paguei 30 pila. Tá ligado? Ele é feito em 3D, tá ligado? Na... Na pichal... Não, na terabyte, quer dizer. Tô indo aí na missão, ó, Vini. What's up? Melhor que nem o zigueiro, a fura. O cego. O cego sem ver o inimigo. Bom, o cara pulou da água, tentou me matar. Pulou de volta. Pra saber como que vai se subir ali, mano. Nossa. Ô, tá de novo. É aqui a missão? É. Já vou fazer aqui. Nossa. Nem peguei a maldade. Catei de um cara. Como que eu subo aí, senhor? Tem uma escada por trás. Esse fio não dá, né? Por fora. Não, esse é o máximo. Aqui, ó. Ai, 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 ai. Filha da puta. Porra! É um sniper? Ah, que legal, hein? Eu morri. Eu morri. Não morri, hein? Nossa, o cara tá muito sniper. Nem dá pra fazer isso aí, nem sobe lá. Caiu de quadril. Nossa. Ah, mas o joguinho tá rodando de boassa hoje. Tá mais otimizado, acho. Tá rodando 144 de boinho aqui. 144 de boinho aqui. Eles não arrumaram um bug da máscara? Olha... E aí 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 Tu pula aqui? Não, cara aí Vem cá chupar meu pau então, filho da puta É Vem aqui que tu gosta, vem aqui que tu gosta, pô Vem aqui que tu gosta Vem aqui, ó, sua puta Que isso? Os caras tão usando IA pra banir Banir os caras do Vice Ah, já vou me banir de novo, velho Por que tu foi banido? Aí o cara pergunta Por que tu foi banido? Aí mostra esse áudio, né? Aham Vem cá, só Vem cá, só Não, mas é true isso? Uhum Vem que eu vou comer teu cu Ah, mas isso aí é de leve Eu acho que o pior é tipo Coisa de crime, assim Tipo, racismo Tá de mim Tá cara Uh, otário Shuda, shuda Ah, o cara quer brincar de 12, pô Parece que eu não sei jogar Ó, tem mais? Já tô, já tô Tá vindo Cadê? Não é aqui? É, o projeto era finalizar esse cara aí pra matar ele logo Já nasceu, já Porra, cadê essa ideia aqui? Mais um Ah Tá comigo Onde? Onde? Tô indo pra ti, tô indo pra ti Pro fora, pro fora Boa Ai, morri, morri, cadê tu? Bora, bora De cá, vou ficar Deu, deu Ele subiu, ele subiu Matou o amigo dele? Matei Nice, nice, tudo boa Ele subiu pra cá Ah, é aqui, atrás, atrás Ah, me matou Boa Boa, boa Acho que, não sei se deu tempo Acho que o amigo dele vai que aí Aí, já nasci, já Safe Eu não vi se deu, tinha wipe Aqui, não, tá aqui em cima Aí, vou morrer Ah, morri Já morri Tá em cima de ti É dois, tá? Eu acho que é do time Dois? Eu acho que é do time Ué, não nasci? Acabou a... Eu tinha uma pizza Daí tinha acabado já Ah, pode querer Por isso que eu voltei tão rápido Ah, o cara drogou uma pizza Vou tentar te comprar aqui Ah, não tem smoke, né? Tô sem alma, Lodos Tipo, eu peguei da caixa Ah, eu já me tentei Igual de 1500 já fez O que está aí? Não, é um... É que tem um cavalo De uma jada, calhar Tem alguém mais a pena Quem é aqui na caixa? É mais ou menos isso Eu acho que... Caralhar, em cima Ainda tem a ti Ainda tem a ti Ainda tem a ti Vai querer sim, alguma coisa? Ah, não como o caixão quente Vou drofar 12 aqui Que eu tô sem 12 Faz tempo O cara é... Eu peguei 12 ali Não, tem muito corante Não, pede pra ti, pô Tá de bom Bora, bora, bora Bira Tem um bolo ali na rua Me deu que tem... Aqui Ai, que brilho Cara, cuida que tem um sniper Ai, morreu Ai, faquinha Mano Essa faquinha é muito lixo, cara Full shield, cara Cara, o cara me matou com uma faquinha, velho Com o fio, hein? Tá me olhando ali Tá me olhando ali Aí, olha ali em cima Já volto, já volto Tá me olhando ali em cima Obrigado. 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 Matheus, nada? Esse puto... Fala pra mim que não vai entrar hoje. Ah... Que? Que que deu? Falou? A prima dele foi lá. Do Alves? Ah, ele teve que... Deixar o 4-5. Ah, uma desculpa diferente, pelo menos. Porra! Mas Deus sempre voca a mão. Porque aí você não fala, não vou jogar, porra. Pronto, porra. Quem não come a prima, foda-se, porra. Dorme. Prima é feito pra... Pra não comer a irmã, sabia? Como é que é? Prima, foi feita pra não comer a irmã. Pô, eu conheço um maluco que é casado com a própria prima, velho. Sim, pô. Eu conheço uns 3, 4, porra. Mas com a prima de primeiro grau? Isso, pô. Filho do tio, assim, tá ligado? Não, 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 não. Tipo, em questão de DNA pode dar merda, tá ligado? Mas, né, não é tão ruim quanto o irmão. Ah, mas é que, tipo, se esse é primo que, tipo, escreve junto, tá ligado? Aí, daí, né? Brincade de gestão lá, mete a seringa, tá ligado? Brincade médica. Ah, porra. Já é. Mas é estranho, porra. Como que fica a reunião familiar, tá ligado? Fala, ô cunhado, ô tio, cunhado, tio, não, cunhado. Não, é, sogro. Ô sogro, cunhado. Porra, bizarro. Teu sogro é teu tio, tá ligado? Irmão do teu pai. Da tua mãe, sei lá. Agora imagina, tem filho, teu irmão tem filha. E os dois casas aí, tipo, teu irmão vira teu... É, é, não, 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 não dá, não. Muita merda. Teu sobrinho vira teu gênero. É? Nossa, que bizarro. Ah, mas antes disso do que um desconhecido, né? Vou ver. Ah, tá em casa, né? Tá em casa. Já conhece todo mundo, sabe como é que é a família. Valeu? Ah, tá em casa. Mas... Que que que... Botei, botei. É, eu? Deixa eu botar... Ah... Ah, que que... Vai entrar, André? Na próxima, joga-se aí na próxima. Vou botar mais uma sugestão. O que eu ia falar? É bizarro, né? Mas sei lá. O bom é que qual é a questão? Tu nunca vai passar Natal de família separada, tá ligado? Não só passar na casa do sogro, da sogra, é tudo em família. Aí tem os um ponto. Não, mas eu não conseguiria. Tá maluco, meu irmão. Tens muita prima, André? Cara, tem. Ah, mas umas duas, três que salvam só. Aí é triste. O resto tudo... O resto é tudo mais velho, assim, não... Tem filho. Eu também, a gente é... Da minha família, a gente é os mais novos. Diferença de dez anos, assim. É, eu sou o caçula da família inteira, tá ligado? Tipo, dos primos, assim, né? Aí depois só veio o meu primo, o Gabriel, que daí ele é adotado, né? Aí ele é mais novo agora. Sim. Da galera da minha geração. Aí agora tem os primos que... Tá vindo, de segundo grau, né? Tem... Começando a ter filho, né? Começando não, né? Já tem uma sobrinha já de dezoito anos, já. Caralho! A próxima geração já... Já tá aí. É, tem sobrinho também. É, até o Gabriel. O Gabriel já vai ter filho também, assim. Sério? Uhum. O Gabriel, o Gabriel que joga com a gente, o teu... É, o meu primo, pô. Caralho, meteu um boneco, velho. Meteu um boneco, velho? Caralho, que porra é essa, velho? Porra, maluco, não usa camisinha. Caralho, meteu um bonequinho já, não. Mas já é namora há muito tempo ou foi, tipo, um acidental assim? Eu não sei. Não, acho que já faz, o quê? Uns dois anos? Não sei, não é? Ela fez uma mexinha diferente, o cara virou o olhinho, nasceu o boneco. Tira, tira, não vai tirar, não vou tirar. É, o caçula dos primos já tá, vai ter filhos. Caralho, nossa. Cara, eu não pensei, se ter filho você deu o quê? De um lado deu o quê? Porque daí tu vai, teoricamente, ver a vida por mais tempo do teu filho, né? Tipo, que nem a velha geração fez isso, né? Tipo, a mãe é da, tipo, nossos pais, tu tiveram, sei lá, com 20, 25. Tipo, tudo nessa relezinha. Aí tu vê teu filho, sabe, com 60 anos de boassa, tá ligado? Vai ver. Mas daí, né, tem essa aí que tua vida vira filho, né? Tipo, tu não consegue mais fazer muito, tu vai conseguir fazer coisa, mas tu não tem mais tanta liberdade, né? Tá, né? Tu vai ter outras prioridades. Então, é um, é que é o que a gente falou antes, é uma troca, né? Pô, foi mal, não dei início a ouvir. É, se o cara tiver de boa, quando o filho tiver mais velho, dá pra aproveitar ainda, né? É, cara, mas pra mim, eu acho bizarro, cada um tem a sua vida, mas eu acho bizarro uma pessoa que nasce, se ela fica adulta e a vida dela vira criar filho, tá ligado? Tipo, ela não fez nada da vida, a não ser que era filho. Tipo, cara, eu acho muito difícil de vida, mano. Tipo, o pessoal fez o que? Ah, ficou grávida, já ficou grávida, ou teve filho, aí depois já tem mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, tá ligado? Aí vira, tipo, uma sequência. Ainda mais hoje em dia, que ter filho é mais complicado ainda, né? É, pô. O custo de vida hoje tá, porra. Sim, imagina. Antigamente, o pai sustentava a família inteira, a mãe não precisava trabalhar, a mãe tinha quatro, três, quatro filhos, suave, assim, tinha uma vida ok, tinha carro, tinha casa. Pô, e hoje tem Netflix, tudo, né? Antes não tinha, antes era só meter boneco, pô, fazer o que de noite? Bonequinho, pô. Não tinha, teve, os nossos avós aí, os meus não, né? Mas de um monte de gente aí, porra, 11, 9, 15. É, a minha avó também, a minha avó tem cinco, minha bis, olha lá, a mãe dela também foi, acho que, uns oito, só que já morreu, tipo, sei lá, uns três, quatro, tá ligado? Na época morria bastante. Pois é. Mas, pô, era isso, né? Era meter boneco. O pai da minha mãe, tipo, tem irmão que a minha mãe nunca conheceu, olha que bizarro, porque é tanta disparidade de idade, que ela não chegou nem a conhecer os irmãos mais velhos, tá ligado? Caraca. Aham. Caralho. Tipo, sei lá, quando ela nasceu o irmão, já tinha, sei lá, 15 anos, era de outra mãe, nunca conheceu, tá ligado? É bizarro. É, família tradicional brasileira. É. É, mas eu não pretendo ter filho, não, velho. Cara, eu, por enquanto, também não quero, não. Quem sabe mais pra frente. Sempre pode ter esse momento que tu vira o olhinho e tu não percebe, né? É. Nunca, nunca, nunca diga nunca. Aí, a primeira questão, ó. Nunca use uma camisinha que alguém te dá, tá ligado? Sempre compre, tá ligado? Essa é a dica 1. Tu vê que a guria é meio maluca e ela te arruma a camisinha do nada, não use, tá ligado? Não, faz um balão antes, né? É, mas eu faço isso, Taria, quando eu vou, eu dou, não a sopradinha, mas eu puxo ela, faço a bolinha, não vazou, tá assim. Vai que deu um erro na fábrica, né? Não, tem que fazer a bolinha depois usada, pô. Não, mas daí tu já deu merda, Taria, já foi, entrou lá, pô. Não, aí pilou do dia D, pô. É, pô. Opa, tomou um remédio pra dor de cabeça aqui, rapidão. Dia seguinte, né? Tu viste aquela guria que ela teve falência dos rins, porque o namorado dela fazia ela toda vez tomar. E daí, tipo, ela tomou, sei lá, uns 14 dias seguidas, assim, tá ligado? Todo dia pimbada e todo dia uma piura, né? Tem um cara desse aqui, preso. Tem, velho. Um cara bizarro. A guria chegou lá com dor, com dor, quando veio tinha falência dos rins, já. Nossa. O rins não aguentava mais, já. Não, e é uma bomba de hormônio também. É, não, é por isso, estoura tudo. Mas já todo dia seguido, pô, tá maluco. É, amor, quando eu era mais novo, meu pai até falou, é bom vocês fazerem o, cortar o cordãozinho lá, tá ligado? Mas daí é mó trampo depois pra fazer, pra tirar, tá ligado? É, não corta, né? É, mas é embaçado pra te fazer sem ter filho antes, tá ligado? É uma burocracia. É, então, isso aí... Depois que tu tens um filho, daí fica mais fácil. Isso pelo que eu ouvi, assim, né? É, muito trampo. Mas só se comprar a cabezinha aí, que boa. Ou mete atrás também, né? É verdade, pô. Tira que eu vou cagar. É, só se eu sair com mulher anjo, né, velho? Nunca vai ficar grávida, pô. E tem um presente na frente ainda, pô. Tem um joystick, tá ligado? Tem um joystick pra te segurar. Mulher feijoada, né? É, é um joystick, pô. É, é um joystick, pô. Ah. Ai, ai. Tá com churri? Ô, tô com marrom muito ruim, velho. Deixa eu trocar. Tem umas armas que eu não sei como que os caras fazem, velho. Pelo amor de Deus. Ó, caiu de novo, o Gru. Cadê o Gru? Ei, vem aqui, vem aqui, dá uma mamada. Quer dar uma mamada? Que isso, que delícia. Ai, morreu. Bora vazar, bora vazar. Tem cara aqui, tem cara aqui, ó. Ai. Atrás tem, vida. E na frente também, ali. Matei um. Posso falar atrás? Passou. Vamos lá, vamos atrás dele. Matei. Dozeiro aí, é tu? É eu, eu. Ah, morri. Nossa, não é bem que o cara é bote. Cara aí, deixa eu te dar, qual aí? Tu morreu? Correu. Mais um aí. Vou subir, vou subir. Correu. Tinha dois ou um? Era um. Tava caindo pra quem dei. Matei o time. F***. Tão aqui, ó. Tão aqui, ó. No verde. Correu, tô carregando. Tão um tiro pra morrer. Tá onde? Tava ali no meu ping. Ó, tá caindo mais pra quem dei aqui, ó. Meu Deus, tem muita gente. Ai, morri. Ó, tá aí um pingando aí. Vou pegar meu lodos aqui. Mano, tem quatro lodos aqui. Morreu. Paralho, um tiro, véi. Um tiro. Ah, mas tu morreu também? O cara me deu um tiro. Então morreu. Nossa, véi. Ó, matei bastante, tá? Deixa eu ver quantos que eu matei. Nossa, 12 nesse... Eu não saí do lugar, p***. P***, só matei quatro, na moral. Acho que eu derrubei muito. Ah, aqui, tá aqui atrás, aqui atrás. Ah, não, velho. Acabou, hein? Acabou, acabou. Vixi. Entrando, já. É eu? Uhum. O cara me deu um tiro, mano. Fez um quickscope ali na cagada. Quickscopes. Chuvarada, chuvarada. Aqui parou, mas chuva o dia inteiro. Aqui chove, para, chove, para. Chuva, chuva, chuva. Ah, cê, mulher. A, cê, era. Aha. Ah, dá para. Não, não, não. Ah, não quero ver. Ele fritou e colocou em uma bacia para o cara comer muito. Pode dar. Claro. Já que passaram a minha perna, passaram a minha perna. É Pika, tá? Pika não é Pika. Pikachu? Não. Não. Ai. Eu acho que eu estou ligado. Acho que está, tipo, menor que 70. Eu pensei que começava menos antes. Precisa pegar o passo só pra É, se tu já Completou, acho que já, né Todo mundo já Vale a pena, porque já pega o dinheiro de volta Mas vai ter que colocar o de 500, né 500 pontos É que o meu squad de pontos tá no Playstation Daí eu ia passar pro Pra Steam Então, qual que é a questão É só tu comprar o passo, é, compra e passa Aí funciona Tipo, se tu ativar o passe lá Se ele vai resgatar tudo automático, né Daí eu vou ter que ir no próximo Não, não, não resgata tudo automático Tu tem que clicar em cada um, se eu não me engano Não, tem a opção de resgatar tudo automático É, daí tu não bota, né Aonde que é essa opção? Vai aparecer na tela, eu acho Cara, eu não sei, acho que quando tu Pô, não sei na real Porque quando eu abri o jogo a primeira vez, apareceu Pra escolher entre automático e não automático Então tá quantos centros? É, eu já completei Ó, no Battle Royale, tu coloca B, tá ligado? Aqui, né Não sei Mas tu diz pro próximo ali? Pro próximo É, porque eu falei, ele falou Os pontos dele, então não é no Polistech, tá ligado? Se ele comprar agora Ele acha que vai resgatar tudo os pontos Daí vai ficar na mesma, né Os quad points aí não vão ficar lá Porque tem hora que a gente tem que ativar lá E daí a entrada vai ser resgatada É, é o que eu tô pensando que deve fazer Tipo, no próximo Comprar por lá E daí só resgatar O próximo passe Tudo na Steam Ó, eu vou passar pro game, velho Tô bugado Passa banido já? De novo? Não Porra, só chamei um cara Ah, eu vou passar pro game A minha entrada é de 10 mil Aders Saiu O que que deu? Passei Que cara, mano Ah, eu te quiquei? Foi mal Ah, não é, moleque Eu vou entrar Eu fui pra promover, pô Isso Será que vocês que não estão Deu? Promovi Será que vocês que não estão Agora? Oi? Não, não Eu acho que eu que tô bugado O teu já procurou Menos de 27 mil Só procurou menos de 70 Virgão Quadzinha Anda a ver essas skins Do The Boys, né, mano? Ah, eu queria Do Homelander Acho que a única que presta Do Black Noir Porque ela é toda preta E... Ah, mano Ô, o Waytrain é da hora Mas tinha que ser o Waytrain Com sangue no rosto, tá ligado? É, tipo Ah, eu queria Dar a luz estelar, tá? Nossa Eu usava muito Não, a luz estelar É peitiluz, né Porque tu fica brilhando no mapa Então, pô Acho que eu gosto Pode estar em qualquer lugar Que o cara sabe que tu tá lá Isso que é legal Do Waytrain é da hora Mas do Homelander é foda? Ah, o que eu achei zoado É o Homelander ter Dublagem Original Final no COD Mas no Mortal Kombat É outro ator Aqui do Blade Ah, é que daí É contrato, né? Bizarro O jogo de luta Até o Omniment Tá lá agora Omniment Daqui a pouco o Omniment Tá aí no COD Também Invencível Invencível É, provavelmente Porque o pessoal Anda bem Juntinho com o pessoal Da Amazon Uhum É, exato, né? The Boys Invencível É bem demais Vamos voltar em março A segunda parte Da segunda temporada A primeira parte Da segunda temporada Do Invencível Só Muita porradaria Da segunda parte Da segunda parte Da segunda parte Boa sempre. Tô com massa de foda. Tô comendo muito sal. Eles mudaram um pouco essa cutscene, né? Lembra que tinha um zoom nos bonecos agora? Não queria fazer esse contrato aqui? O André já voltou? Acho que não. Alô? Eu não caio aqui. Pularam, pularam, pularam. Pularam, pularam, pularam. Não, não. Vai pular. Vamos pular. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Estava instalando o X no celular que eu esqueci. X. O Twitter? Twitter, não. É X. Twitter do GTA. Pô, a tristeza de mudar de celular é isso, tá? Tem que logar em tudo, velho. Fazer os negócios dos bancos. Nossa, é muito chato. Pelo amor de Deus. Aí tu vê como que tu tá acostumado com o seu lateral. Pelo amor de Deus. Peraí gente aqui, tá? Cadê, caralho? Caralho, peraí. Cadê? Pai, tá, tá, tá bruto. Ali é onde tá o contrato. Caiu um cara, tá? Bora, bora pra cima, então. Ah, eu não tenho arma ainda. Preciso de arma. Ah, é um sonho, porra. Mas seria o receptor aqui. Tu tem um sonho, André? Tu tem tudo. Ah, se tu se garantir lá... Cara, pergunta pro... Pro Vini como que eu tava no... Resurgência. Tava um monstro. Mano, manda. Mano, machitado lá de 12. De 12, esse cara... Deitava, matei o squad sozinho de 12. É... Cara, tu, 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 tu. Bora, bora. Não gás. Se não é pra não rushar, não joga. Tem que manter meu KD. Tem que manter meu KD. Tem shield aí? Tenho. Só tem uma, real. É isso que ele precisa. É solo aí, Dereck. Relaxa o cu. Porra, o contrato tá longe pra caralho. Tô meio das costas. Não sei da onde. Tem um KD sniper aqui no teto. Tá aqui assim, velho. Ela vai me quebrar, velho. Entra aqui dentro, entra aqui dentro. Se você ver, pinguei que eu tô de sniper também. Ele tá em cima do telhado. Aqui, ó. Derrubei? Nice. Bora pra cima. Nilba. Nilba. Tô indo pra cima dele. Já morreu já. Já foi pro cara. Nice. Tinha outro cara no verde. No verde tinha, tá? No verde tinha. Aí eu que tava atirando de sniper. O que, ó. Os caras tiraram a carinha. Porra, mano. Não mostra o pingue. Que jogo bugado. Mano, eu tô sem shield, tá? Eu tenho aqui. Cadê tu? Cadê tu? Vou dropar aqui, ó. Dois. Pensei que você só tinha pegado. Ó, tem um mosquito aí. Cuida aí. Aqui é ele. Oi. Boa. Ai, que delícia. Quebrou o vídeo de alguém aí? Fui eu, fui eu. Ó, tem um cara ali na loja, hein? Aqui atrás? Atrás ou não? Passou ali, ó. Ai, que delícia. Atirei, atirei. Que eu vou pegar e desapego. Aqui, ó. Passou pro outro lado do muro, tá? Gente, tirou nele ali. Compraram. Cara, eu tô com arma muito, velho. Eu não consigo aproximar muito, não, já, né? Sessi matou. Tem mais um. Vocês estão perto de mim? Sim. Eu não. Tá ouvindo os passos. Cadê esse outro cara? Vamos na caixa? Pertinho, cara. Vamos na missão, vamos na missão. Ficando tudo longe? Que isso, Jona? Não, não vamos na missão. Espera a Rodan. Porque não vale a pena. É pra ativar ela, que daí chama atenção. Ó, tem uma pizza aqui. Tá, se querem ir lá no Lodas? Eu vou ativar aqui, cara. Ai, que delícia. Ai, que delícia. É um esquadrão. O Dereck tá caçado, hein? É isso. Eu ativei sem querer. Pensei que tava no Pokémon. Fui jogar Pokéball. Caralho, tô apertando errado. Você tá de shield e ouvindo? Tô de boa. Só a nossa aqui, tá? Easy, porra. Essa é win, tá? Ziquei? Ziquei? Ziquei um pouco só, né? Ziquei, ziquei. Bora, bora. Boa hora que o pai tá de dozes. Vai cantar. Precisa de munição. Vou dar o inimigo. A sala aí, cuidado. Tá contigo? Não, não. Só cantou o soldado de inimigo. É, pra mim não deu, não. É um reza aqui, ó. God, God, God. Mano, fica ligado que se a gente for andar no meio do aberto... Cara, pode vir em cima do derrick, gente. Aqui, ó. Caixa de munição, aqui, ó. Ninguém precisa... Deixa eu ver. É 12. Pode ir, ó. Eu preciso... Vou pegar um smoke reserva aqui. Não, acho que elas não vão vir, não. Um minuto. Um minuto. Não é louco? Eita. Tem lugar no cara ali da... Nessa direção, aqui. Aqui, ó. Ué, é? Closer? Tá aqui fora. Tá correndo. Boa. Ah! Ele caiu na minha clima, viado. Esse tá puto. Oi, nem ganhei a kill, velho. Vai sudar aqui, velho. Ô, cara, que jogo bosta, né, velho? Nem deu pra ouvir o som dele. Ah, só agora no final deu. Mas ele chegando... A certa hora que sai, hein, senhor? Não precisa. Eu vi na cagada. Eu fui pra rua, eu vi ele entrando na portinha. Opa! Caralho, André. Vem, né? É um laser ali, cuidado. Aqui, ajuda, guys. E aí? Aonde? Na tuas costas! Meu Deus, Viana. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Mano, vocês estão viajando aí, velho. Mas eu nem deu pra ouvir os caras, velho. Não avisou, não avisou? Tem cara me olhando aqui. Mano, você não tá escutando o tiro dentro da casa? Sim, é... Não vi, então... É aqui comigo, tá? Tem aqui embaixo comigo. Tá aqui comigo, tá? Aqui na esquerda, aqui na esquerda, aqui, ó. Aqui no muro, no muro, no muro, no muro. Eles estavam trocando com outros, tá? Tem. Então, é esse que a gente estava tirando. É lá na ponte. Ó, em cima da ponte aqui, ó. Em cima da ponte aqui, ó. Três na ponte, tá? São três. Esse que a gente tá brigando, tá ligado? Caralho. Ó, me olhou, me olhou daqui, ó. Me olhou daqui, ó. Tá lá no carro. Ah, é sniper. Consegui se rever? Vai rushar, tá? Tô aqui, tô aqui. Mano, vou subir, vou subir, vou subir. Só, só, só. Bota a clínica aí. 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 Tá lá na ponte ainda. Pé do carro. Pode ter em volta aqui, tá? Pode ter clínica. Ah, filha da puta. Ai. Pô, o comendo ali embaixo, eu não entendi. Ó, tem aqui atrás de vocês, ó. Então, isso que eu tô falando é que a gente tá focado na ponte estreada. Não deu pra ouvir isso, cara, aqui. Tô ventando. Tô ventando. Derrubei. Finalizei. Finalizou? Não finalizou, né? Finalizei, pô. Finalizei. Tem mais um, tá? Tem, tem. Tem mais um pouquinho pra direita. Tem que cuidar esses da ponte aí também. Não, não sai pra fora, velho. Tem muita gente em volta, cara. Não, fui abrir a caixa aqui. Ó, vou pegar esse aqui, ó. Vou tacar aqui, ó. Ó, tem dano de bomba. Vou pegar. Aqui, ó. Sniper? Cadê o nosso sniper aí? Opa. Ó. Ah, não. É minha, é minha, é minha, é minha. Eu joguei a caixa de blindagem. Ah, eu tô estourando. Eu vou jogar o drone aqui. Eu vou... Caralho, tem... Na ponte del Vazari. Uh, tem aqui, ó. Três, três. Aqui nesse lado. Nesse lado aqui, ó. Três. No posto. Tá levando lá. E tem dois onde a gente matou o André. Aqui tem três, né? Entrou na casa. Aqui tem três agora. Aqui tem três. Vai pegar o loot dele. Tá pegando o loot aqui, ó. O verde? É bem aqui, ó. Não... Não pega, não pega. É. Tem três lá também. É três, três. Tá, deixa eu ver como é que a gente tá. Mano, aqui, ó. Bingo no amarelo, tá? No amarelo tem. Ah, então ele andou, andou. Aqui, ó. No ping verde ele tem. Verde, gema não. Ó, tem coletão aqui, ó. Se alguém precisar. Tô tomando uma olhada. Tem caixa de munição. Tem mais uma caixa de munição aí embaixo. Ah! Alguém entra pro Gulag? Nope. Aqui, ó. Só que eu. Só que eu. No amarelo tem, tá? Ai, tomei. Um pouco pra direito do amarelo. Ah, não. Finalizada? Não, derrubada, acho. Derrubou? Tá atrás, aqui, ó. Não vamos conseguir. Deidando a vida? Aham. Acho que ele pulou o muro, né? Aham. Tá bem entre os pilares. Não pega outra... Mano, tô... Ó, lá tem o squad. Cara, tamo de boa. Dá pra ficar aqui. Ah, fuga ativa. Fuga em mente? Deixa eu ver como é que tá aqui em baixo. Mano, eu vou... É, tamo na safe, pô. Vamos ver. É, tamo na safe. Dá pra ficar aqui, aqui. É bom. Opa, aqui, ó. Caindo. Nossa, não acertei nada nele. Senão que chega a enxergar nada. Tem, tipo, todo mundo fica na janela. Não dá pra ver porra nenhuma. É, eu acertei um cheirinho. Ó, tem um cara aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu agachado, assim, fica ruim pra ti? Tu fica na tua frente? Aqui, ó. Não consigo pingar. Ó, vou jogar essa caixa de munição aqui. Entrou aqui, ó. Eu vi, eu vi. O que que tu jogou, Dory? Caixa de munição aqui embaixo, porque eu peguei outra aqui em... Eu tenho mina sobrando aí, por aí eu pegar uma mina também? Tá, eu tenho aqui. Tem outra aqui, mano. O Andrap, daí eu já volto mais Clamers. Eu tô com um centex. Larguei ela, mas porque eu tinha outra na rua, já. Tô com outra caixa. Aqui, ó. Amarelo tem pra trocação ali. O que? Passou, passou no posto? Mesmo lugar que a gente matou. Aqui, ó. Ai, a gente tava sem chute já. É, essa tec-tec é muito boa, velho. Porque daí tu não tem como erratir. Comprar aqui, ó. Tá caindo? Tá caindo? Ah, por que esse jogo buga? É. Vamos ver como é que tá a nossa posição. Mano, a gente tá ok ainda, tá? Tão, tão. Só não pode tomar, tipo... Tomar um gankzinho, né? Olha lá na janela, ó. Eu vou desmarcar tudo, tá? É, desmarco. Começar do zero. Eu não vou comer agora, pode deixar aí. Tá bem? Aqui, ó. Meia parte. Tem um cara no amarelo, tá? Atrás do posto, né? A gente não tem loja close. Cara, essa janela aqui, ó. Digestão do posto. Ping azul ali. Não tem o ping azul, tem. Tá, eu vou olhar o outro lado. Ele tem que passar, tá? Esse cara do ping... Não, não. Ele tá safe aí, né? Que hs? Já foi? Boa, 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 boa. Mano, vocês cuidam com a... Vocês querem que eu tire isso aqui? Eu vou tirar daqui, né? Não, deixei, deixei, ó. Eu não levo dano. Bota ali, ficando, meu Deus. Nossa, velho. Entra daqui, ó. Tem perto, ó. Aqui no posto, tá? Posto tem dois. Nossa, como eu errei isso, velho. Tem na janela lá do posto. Tem que fazer esses caras gastar o máximo de shield possível. Chegar no final do jogo sem nada. Pode gastar bala, tá? É, eu tenho caixa de missão, de boa. Ó, dozeiro aqui. Tá, cobrir o Derek daqui. Aqui tá de boa, aqui tá de boa. Hum. É, porque os caras não tão perto ali. Eles tão muito longe. Aqui. Tá dando a mão. Da puta. Tá indo a pedra. Perto, perto, perto. Fica, fica em cima, fica em cima, fica em cima. E a gente pode subir aqui em cima. Eu acho que dá pra subir pela janela. Ó, entrou, entrou, entrou. Deixa vindo, deixa vindo. É, fica meio idioma na janela. Eu é? Eu tô olhando aqui. Ah, passou aqui, André. Ó. Aqui, aqui. Nossa. O cara saiu? Passou aí, ó. Tira o shield. Ah, eu tirei o shield também. Não vai, não vai, André. Não vai, não vai. Eu não fui, eu não fui. Eu tô aqui. Quem que é que foi? O Willian? Tá maluco. Aqui, ó. Pingue amarelo tem, tá? Ele tá botando a cara na janela ali. Queria shield dele? Ah, eu tô entrando na minha frente, André. Eu derrubei, eu derrubei, eu derrubei. Eu derrubei, eu derrubei. Vai subir, vai subir. Tá no pingue amarelo, eu derrubei. Opa, deu. Ele quebrou a... Quebrou a Claymore, tá? Eu vou botar mais uma. Ele tá aqui dentro ou não? Ele tá em cima. Ó, aqui, ó. Caixa de munição. E... Vou botar mais uma aqui. Alguém caiu na minha carreira. Tem um morto aqui, tá? Cara, vamos pular aqui pra trás? Ó, alguém passou ali, ó. Tô com o Derek aqui, velho. Esse cara já passou, então. Me olhou, tá? Me olhou daqui da direita, guys. Daqui da direita. Aqui, ó. Pingue amarelo. Vou passar, hein? Cadê aqui? Guys? Tô indo. Nossa, fodeu. Vou acionar aqui. Não consegue me clicar aqui, não, né? Não, tá muito pra trás. Deixa quieta, deixa quieta. Deixa quieta, deixa quieta. Vou levar aqui, ó. Ô, mano. Os caras estão pra trás, pô? Não, pô. Os caras estavam passando no meio do aberto. Tinha que pegar eles ali, velho. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Em cima de vocês. Tô vendo? No morro aqui, tá? Em cima do morro. Em cima do morro, no meu corpo. Hum. Hum. Atrás, né? Três. Derrubei, derrubei. Atrás também tem. Sem shield, vou ter que pegar. Boa. Ah, não consegui pegar o meu lodo. Aqui, ó. Comigo aqui, ó. Ah, não deu. Tem dois aí. Ah, cara, não consegui, velho. Nossa, terceiro. Porra, só contou uma kill pra mim. Caramba. Lala, hein. Ganharam. Filho de dar. Foi bom, foi bom, foi bom. Você tá me quei posição, né? Terceiro. Terceiro. Mano, tá passando os caras do nosso lado no aberto, pô. Tinha que ter que punir eles ali. Eu não sei, mas é que a gente tá batendo a save, entendeu? E a gente já na frente chorando a gente. Eu só passei, estacando de mão que fui. E não ia pegar a save depois. Eles iam estar no mesmo lugar que a gente, tá ligado? Mentira. Mas se a gente não dava primeiro neles aí, fica... Quebrei muito esse cara ali, velho. Acho que tá bom, foi bom. Foi uma paixão. Eu nem vi quantos que cometei. Aqui, ó. Resumo da partida. Contou sete, né? Só contou uma kill pra mim. Sete. Caralho. Tá triste. Mochilinha, hein? Mochilas. Daqui a pouco eu já vou ser banido, pô. Drinks. Drinks. Vou pegar minha comida. Tem que fazer a... A MR9 ali, muito boa, né? Só que o Derek tá de 12, né? Então, de close, elas por elas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. 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 os caras aparecem pingados não estou entendendo o que está acontecendo eles aparecem pingados como se tivesse aquele colete do Bahia mesmo? bora, bora, bora marcou mano, acho que não sei se faz aquele contrato de faz um reizinho ou lupa me inclui nessa ae 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 armário, tudo conta caixa registradora conta conta, tudo que tu abre conta abre o cu então isso ai não conta brinx rodão vante tem uma vítima aqui já viu eu, já fiz já tá te olhando tá te olhando ficou meio com o dele ah ele tá olhando ali, não é? não, não quebrei o seu dedo, ele tava lá no topo ah não, vocês tem outro lugar tá vou tocar um dono bomba aí ele tá descendo os andares tem um embaixo e em cima morri que isso, mano? que? aí é tristinho eu fui ver aqui quando o cara apareceu um triângulo branco um triângulo não, um losango branco na tela assim na hora que ele me... não sei se foi uma granada de luz que ele tomou, mas ficou tipo, não foi a tela inteira velho é difícil, né? é difícil, né? suposto é o buggyzone ou é... é a hack não sei se é o buggy... não sei se é o buggy... caralho... caralho... tem isso contigo mesmo? não, não... tem daí na loja... comprar a caixa pô, jogaram uma loja aqui hein cuidando choquei cucu fiato choquei mal pra caralho já vai pro gulag tem que ruxar tem que ruxar aí, senão ele vai renascer o cara tem dinheiro, comprar a caixa tem gente aí na vida, tem mais, né? mas tem um dos três tem que ter ruxado tu finalizou? sim desceu? não, não vi ai desceu um em cima uma vida aqui, tem outro aqui tem dois em cima não derrubou o cara, tem que ir pra cima vendo se não é... não, finalizei pô ah, tu finalizou? ah, tá foi dois tiros ai... 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 não matou ai... toma a sua cu fiato tem mais um gulag? ah não porra ai... joguei mal aquele gulag ali, cara ai... 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 que... ai... 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 Deve ser a paradinha lá do Nook. Ah não, ia ficar muito broxado. Chegar na 30, pegar uma partida merda, morrer, começa tudo de novo. Mas acho que não precisa ganhar 30 seguidas, né? São 5 seguidas ou 30 no total. Ah, eu tô com um estagiário. Ah, eu tô com um estagiário. Tá na Ipsk fazendo? Uhum. Na Epsk também? Sim. Mas faz o que lá? Ah, eu tô vendo pra implementar uma câmera, eles querem que eles fazem bastante filmagem lá, né? Aí eles usam uma câmera da Intelbras. É que eu basicamente tô fazendo, usando um Raspberry Pi pra tentar fazer a câmera. Ah, eu tenho um kitzinho. Nossa, eu comprei na época com... 2018. Eu comprei no Arduino e no Raspberry. Gente pica. Adoro sim. Nunca mais mexi, tá guardado. Mas agora... Aham. Eu fiz... Nossa, um que eu fiz é dire... Eu fiz um microcontrolador com a Assembly. Não existia um projeto. Olha a tristeza. A faculdade que tu fez é do quê? Hã? A faculdade que tu fez é do quê? Elétrica também? Ah, eu tenho um kitzinho. Ah, eu tenho um kitzinho. Ah, dá. Eu tô fazendo em pós e elétrica também. Mestrado, né? Mas eu... Daí eu voltei pra Intelência Artificial, né? Porque o meu mestrado foi um... O detector de câncer de pele. Entre 7 e 4 minutos. Mas levou pra frente esse projeto, Dereck? Continua, tipo... É um projeto aberto na Univail, né? Mas tu continua trabalhando nele ou tem alguém que... É, alguém lá de uma professora. Tipo, eu comecei junto com a professora de enfermagem, né? Então, é que eu trabalho nessa área. E daí eu fiz o primeiro modelo, implementei, tipo... Amorizei, fiz o deploy, tudo bonitinho, né? E daí eu passei. Não era, tipo, um projeto que eu queria, tá ligado? Era mais o que tinha na época, tá ligado? Porque eu queria essa área e daí o que tinha era isso, tá ligado? Então, eu acabei fazendo isso. Agora, a área que eu tô no mestrado é também... Inteligência Artificial, Machine Learning, só que é a parte mais teórica daí, né? Não é tão prático quanto foi esse. Porque pra ter uma publicação boa, assim, que é... Que, teoricamente, vai ser bem... Divulgada tem que ser sempre teórica. Aplicada é bem difícil, tipo... Não ganhar nota boa, mas ser bom na publicação de uma revista boa, tá ligado? Que tem vários níveis de revista, né? Científica. Então, prática é bem difícil. Revistas que são de artigo prático não é nota boa. Só teórico, aí eu vou fazer um teórico. Porque daí eu quero fazer o doutorado depois, né? Doutorado? Mas, mais pra frente. Depois que eu acabar o mestrado, eu vou dar um, dois aninhos. Muito, muita pressão, velho. Muita cobrança, tá maluco. Aí tem que ganhar mais dinheiro, né? Ganhar dinheiro. Ser um... Olha, tem um rei lá, não. Casar com uma... Com uma Shakira. Né? Com uma Paz Arábia. Vou arrumar uma... Ah, vocês vão lá? Vamos, eu tô indo. Arrumar... Ô André, quer que eu te arrume uma... Uma garota ucraniana? Ucraniana? Tem uns contatos. Não, brincadeira. Brincadeira. Tá correndo sem... Tá fazendo tráfico de... Humanos até fora do Power Word? Não, não. Só no Power Word. Opa, tem gente aqui. E eu não tenho nem arma. Eu só vi que eu... Vai barulho, vai fazendo barulho. Aí, aí. Caralho, matei na... Isso é ruim, irmão. Ô, fala pro teu irmão aí que ele é muito ruim, tá? Morreu sem arma, porra. E aí, Derick? Aí eu morri, né? Olha o que foi isso. Na escada aí, na escada. Eles estão tudo na escada. É dois, tá? Dois na escada. Ah, é tu ali. Tá pra cá, ó. Matei. Boa. Que isso? Ô, quem que tava aí perto de mim, cara? Foi muito engraçado, né? Eu, eu. Tu viu que a minha coronhada me puxou pro cara, terado? Ah, essa coronhada é muito roubada, mano. Porra, velho. Que isso? Tava de pegar a caixinha aqui. Ah. Porra. O cara cravou na minha cabeça. Pim. 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 Comprou o Danitão. Pim. Pim. Vai dropar uma pizza ali na... Pizza? Opa. Comer essa pizza hoje? Já tem. Mano, duas lojas. Saltamos aí, salta aí. Gigante, né? Como que tu carrega isso? Porra. Quase morreu, doido. Ó o vale do lado. O que é que der? Ah, o que que é na caixa? Quase morri. Saltei já. Tem loja aí? Não entendi. Tem loja lá. Bora, bora, tá? Não tem parado. Escula, let's go. Circula. Ah, é pra isso? Eu nem sabia que fazer isso, tá? É porque é um específico, né? Tem um que tu... Eu vou cair pra gente comprar a caixa. Tem gente close aqui, tá? Pra cá, ó. Pra morarão. Já drop pro money aí que eu já compro a caixa. E dá? Dá, dá. Só que... Só que não é bom jogar por aqui não, velho. Porque aqui é meio aberto. Os caras podem vir pra cá. Cara, falta 20 segundos pra cair o lodo. Você tem certeza? Já comprei. Ih, cadê a caixa? Ih, cadê ela? Ela não tá na mochila. Eu vi se não tá na mochila. Cara, joga pro lado de lá, viado. Pra qual lado? Ah, vou jogar aqui pra fazer isso. É porque tem gente pro pingue amarelo ali. Tinha uns caras tretando por ali. Confia, confia. Pega aqui, ó. Caixa de munição. Ah, não dá bobeira não. Não dá bobeira. Valeu. Já, circula, circula. Eu preciso de shield. Eu tenho. Eu tenho. Cara, eu tenho. Não só, viu? Tu não tem caixa de munidade, ouviu? Tenho, tenho. Bora, bora pra safe. Ah, minha academia... Aqui. Tira aqui pra cima do gol. Tem gente aí? Ah, aqui, ó. Passou aqui, hein? Vem comigo, comigo. Quebrei ele. Ai. Nossa, morri. Não passou todo mundo. Tem dois, tem um. Nossa, tem três aí. Ah, filha da puta. O cara não me erra, mano. No smoke. Caralho. Mano, eu falei pra ir, velho. Eu tava, eu tava indo, porra. Mas é que o time deu dessa parada. Não, cara. O cara me derrubou no smoke. O cara me derruba no smoke? Quer que eu faço o quê? Porra, não ganhei um gulag, velho. Não, quase. Mano, acabou a munição. Que azar. Nossa. Caralho, que azar. Não. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Caralho, que azar. Não, cara. Eu vou repassar o texto e já não entendi. E vocês? Oi? Não subiu? Mas é com... Não sou eu pequeno, hein? Ah, então eu falei com você. Pô, eu subi. Eu subi um dia... Algumada, eu subi um dia, 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 Bom, o gay, né? Um cara, ali onde tá marcado o balão, um cara pegou ele, tá? Pra tua esquerda. Obrigado. Essa lógica é bucha, velho. É, eu queria te pedir, como é? Ah, eu queria o tipo de caminhão. 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 Pô, não tem uma caixa, na moral. Tem gente aqui, ó. Cara, eu vou cair aqui, então. Não tem uma caixa, não tem uma caixa. Não tem uma caixa, não tem uma caixa. Não tem uma caixa. Não tem uma caixa. Não tem uma caixa, não tem uma caixa. Não tem uma caixa, não tem uma caixa. Tô de máscara, tô de máscara. Tô de máscara. Tô de máscara. Meu Deus, que é isso? Tô de máscara. 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 E depois? Aham. Achei um ali. Ó, derrubei um no morteiro. Morreu. Aqui em cima do prédio aqui, ó. Desse prédio aqui, ó. Foi o que te matou. Eu não tenho arma, mano. Não tenho arma pra brigar. Aqui, ó. Caiu o cara aqui no verde. Minha máscara já vai pro caralho. Aqui, ó. Tem que ser agora, Derek. Comprei já. Vocês pegam esse cara aqui, ó. Acho que ele tá... Mano, eu acho que ele tá solo, tá? Cadê tu? Aqui, ó. Nossa, tem muita gente na frente de você, velho. Morremos. Cai só... Atrás. Mano, eu tô tomando de dois times diferentes. Taca o Lotus, taca o Lotus. Calma, vou tacar aqui na água. Ai, cara, que ódio disso, velho. Tá aqui, ó, Vini. Cara, muita gente na frente de vocês, velho. Muita gente. Tem cara aqui em cima comigo. Vou ter que... Me ajuda aqui, Derek. Marca aqui a água. Ah, morri. Montei esse cara em cima. Debaixo? 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 Nada, nada. Pode passar. Passa aí, passa aí, passa aí. Ó. Tô tomando o cu, velho. Não dá pra ouvir. Tá aqui. 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 Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Ai, matou o Snoop Dogg, hein, viado? Mano, bugou o meu jogo hard aqui O que aconteceu? O que aconteceu? Não consigo dar... Tá muito bugado Tá... Uma... Como se eu tivesse... Ancisto, que é isso? Tá tipo um mouse na minha tela Daí ele fica onde eu tô mirando Ah, dá um time de saber pra ver Agora eu vou aqui Chama a polícia, chama a polícia, chama a polícia Já foi, né? Porra, graça que eu não sei o cardíaco de foto Eu gosto de ficar lento Bora lá, o... Vai lá Vou dar um load de ghost aqui Que eu tenho Eu tenho aqui, ó Pega aqui A direita tem um time trocando Opa Beleza? Ô... Polícia, você tá pra me tirar forte? Tá? Tá lá em cima Tá bom? Aproveita 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 O cara vai entregar É que você tá Olha lá Só vai terminar De visualmente Não pode Não pode É que você tá Tá ligado Só pode te avisar É aquilo, né? Tá vindo Já tô tomando tiro Lá em cima, eu acho Não, não, não Já tá de boa Já tô Não, não... Éis... Abroxiu de novo Diminhando Agora Éis... Ó... 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 Éis... Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Sô Ó Ó Gy€ Jen知riş. Por que? Não sou eu, Heitor Não sou eu Você me editi Heitor, é Então Ah, não acredito Valeu, valeu E preço? Tchau 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 Morreu, né? Por que eu pego o dinheiro desse... Ah, eu já pensei que... Dinheiro do que tem? Embaixo? Vai ficar em cima, hein? Eu tava lá em cima. Vai pro P1, então... Deixa o nome do vídeo pra tentar aguardar ele. Vai, morreu. Corre. Não bate o motor... Não matei! Porra, um tiro de dois meios da cara. Vai direito, vai direito. Vai direito. Não bate o que... Não bate o que... Obrigado. Seu lixo, tu é um lixo, tu é um lixo, tu é um lixo. O cara tentou subir na cordinha, é lixão. Ó, o caçado tá aqui na... Ele ainda mandou um tchau, velho, aí que eu fiquei puto, porra. Tá tirando, porra. Tá aqui na casinha. A caçada tá aqui, velho. Tchau. Bora, 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 bora. Foda-se. Azul nele. Nossa, como que eu não derrubei, viado. Vou jogar um vantolo aí. Me confia, digita um. Mano, não pega o loader ali primeiro? Mano, tem um cara aqui na esquerda de vocês, viado. Mano, tem gente. Ah, tem gente comigo aqui atrás, velho. Vazer, 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 vazer. Vazer, vazer, vazer. Ih, tá morto. Caiu, calma aí, que tá, caiu, tá caindo em seu dia. É, tinha cara aqui com o André. Vamos voltar, ô. Então, eu não sei se eles estavam voando, do nada eles apareceram ali. Consegue vazar ou não? Consegue. Tô tentando, tô tentando. Só vaza, vamos pegar a caixa aqui. Cara, 47. Aqui. Nossa, aí na ponte, na ponte. Boa. Filho da... Tá com medo de ir. Caralho, ele te matou assim? Aham, ele tava sem shield, porra. Tem mais quantos ali? Quantos tem ali, guys? Ah, tinha dois, pelo menos. Um eu matei ali, que ele matou o Derek, mas daí veio um por trás, que já tava me caçando. Esse que eu matei no meio da rua? Não sei, tô no Gulag. Cara, André, era. Ah, quase. Peguei um. Boa. Mano, eu peguei um, não sei se era do time dele. Ele comprou o cara lá, ó. Já pensou? Tá, não tá me lembrando. Estou vendo? É um efeito dele, pra ver hein, velho de papelado. Da ver que eu quis me ver ali. Infermente, Mais bonita, mais dois, até ali, a написar no Lulaque. Eu deixei muito, cara. E tal, que você quis meter aí. Vamos comprar o Dereck, tem alguma loja close aqui, se não dá para ir lá, se dá tempo, para não vir ninguém de lá, tem gente aqui, tem gente aqui em cima do morro. Os caras vão ter que vir, eu acho. Olha, nas costas. A senhora está vermelha. Sem text, tem mais um. Ah, que bosta. PQD, tipo? Ah. Está lagando? Porra, assim. Para que tirou para mim? Meu, caralho. Que lag. Confio, confio. A mané é foda mesmo. Hum. Tem lag ainda? Acho que sim, velho. Não, está dando impact loss para mim. Eu estou com 3% aqui. E eu estou com 3%? Não. Tem. Não. Caralho Ele já sabia que tu tava na vida É, ele sabia onde eu tava ali Já abriu em mim Ah Ali foi muita bosta, mano Não tinha uma loja perto Só os caras dando Mano, eu disse que eu tava de ghost ainda Porque parece que tem um Um rei na cabeça Tem que ver se os caras não estavam de eletro vermelho também, né Mas eu tô com o sangue frio Ah, tu tava de ghost Sei lá Porra, tomei do cara lá Quase matei, acabou a munição Comecei a tomar de outro cara atrás Não tinha mais smoke Se o loadout não tá com Não tá com o resto Ah Mãe Tá com o trabalho O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?